Hora do almoço por aqui, se você prometeu que a partir de agora você vai ser mais saudável, vai emagrecer ou simplesmente precisa fazer uma renda extra ou transformar essa renda que seria extra na sua principal fonte de renda, você está no lugar certo. Meu nome é Gisele Martins, sou nutricionista e eu criei 10 marmitas fit e funcionais. Fit porque foram elaboradas com alimentos de verdade, de baixa caloria, temperos naturais e funcionais porque além de nutrir o seu organismo, ele ainda leva uma função a mais prevenindo você de doenças e ainda favorecendo o seu emagrecimento. Sabe o que é legal? Marmita fit para poder fazer e vender você encontra em qualquer lugar, mas marmita fit e funcional você só encontra aqui. E é muito fácil, você tira sua marmita do freezer lá nas videoaulas, porque são videoaulas, eu te mostro passo a passo de como você vai armazenar embalagem que você vai utilizar, método de congelamento, combinações, quais os ingredientes você precisa manter na sua marmita para poder emagrecer. Tudo de forma fácil, rápida e o melhor, gente. Olha só que legal, você tira ali do freezer, coloca 4 minutinhos aqui no micro-ondas e pronto, daqui a 4 minutos você tem uma comidinha super saborosa, elaborada por nutricionista, com ingredientes de verdade, sem condimento nenhum, sem corante, sem nada que vai prejudicar a sua saúde. Tudo feito de forma fácil que eu te ensino através das videoaulas. Aquela marmita eu fiz para o meu marido, essa daqui eu fiz para mim, que me deu vontade de comer uma outra comidinha e se você não tiver micro-ondas, lá eu te explico uma embalagem que você ainda pode colocar no forno, tá? Caso você não queira usar o micro-ondas. Então, pessoal, não deixe essa oportunidade passar de você conseguir emagrecer, ter saúde de verdade, comendo bem, com fartura e o principal, uma grande chance de você fazer uma renda. Aproveita aí as nossas formas de pagamento, parcelamento, nosso super descontão, porque ele não vai permanecer por muito tempo. Então, pessoal, não deixe essa oportunidade passar de você.